Eu já lavei o meu carro É o soma e a gata me liga, mas tá tudo embalada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar Curtição, que hoje vai rolar Gata me liga, mas tá tudo embalada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol ganhar Gata me liga, mas tá tudo embalada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata me liga, mas tá tudo embalada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol ganhar Gata me liga, mas tá tudo embalada Gata me liga, mas tá tudo embalada Gata me liga, mas tá tudo embalada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar Curtição, que hoje vai rolar Gata me liga, mas tá tudo embalada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, dançar, pular, até o sol ganhar Gata me liga, mas tá tudo embalada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gata me liga, mas tá tudo embalada Gata me liga, mas tá tudo embalada Você pode falar com o cara, vai bater na sua porta Você pode colocar suas mãos, você pode pegar a caixa Você pode mover a montaña, você pode romper as rocas Você pode ser um mestre, não se espera por amor Dedicate-se e você vai encontrar você Você está no Hall of Fame E o mundo vai saber seu nome O que é que é? É o Real Madrid, campeão da Copa do Rei O que é o Real Madrid, campeão da Copa do Rei É que vai ser um dia Você está no Hall of Fame E o mundo vai saber seu nome Você está no Hall of Fame E o mundo vai saber seu nome E você vai ver o teu nome Be a champion, be a champion, be a champion, be a champion of the whole thing. Be students, be teachers, be politicians, be preachers. Be believers, be leaders, be astronauts, be champions, be truth seekers. Be students, be teachers, be politicians, be preachers. Be believers, be leaders, be astronauts, be champions. Standing in the hall of fame, and the world's gonna know your name. Snyder won the ball fairly, and here's Arjen Robben with a great chance. Chance in the final. And the world's gonna know your name, and every other one's to the hall of fame. Yes, it's gonna be the best, it's gonna be the champion, be a champion on your chest. It can be a champion, it can be the ball, you can drop your jacket, be a champion on your heart. Robin! Terrific strength, I can see. Wonderful strength by the Spanish goalkeeper. Came out, made it difficult for Robin. Just imagine the bridge it was. Winner! Only a miracle can stop the European champions becoming world champions. Miss the world where T-Pain E que no reconsejo, no llegue a viejo. So, listen up. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí